Olá a todos, aqui é Alexandre Ragozini da Escola de Operadores e vamos para mais um registro em tempo real da execução de uma ordem de forex, neste caso compra do euro contra o dólar, realizada hoje dia 6 de abril às 9h30 da manhã. Primeiro temos o rompimento da importante zona de resistência de 1,4281, identificada por esta linha horizontal vermelha aqui no gráfico de 30 minutos. O rompimento desta zona de resistência engatilhou a nossa compra automaticamente, porém temos agora em tempo real os preços formando esta pequena flâmula que vemos aqui, de novo, no gráfico de 30 minutos, identificada por estas linhas escuras. Esta é a sua linha superior e esta aqui a sua linha inferior. Flâmulas são pequenos triângulos simétricos e são padrões de continuação de tendência. Então, por enquanto, o euro favorece a nossa compra e nos dá uma indicação de adicionar lotes, comprar mais lotes, porém, apenas no rompimento da sua zona de resistência, que é justamente a sua linha superior. Caso os preços, então, rompam esta resistência, para cá, nós vamos adicionar mais um lote. Agora, caso os preços rompam o suporte desta flâmula, que é a sua linha inferior aqui, isso vai indicar um falso rompimento da resistência 1,4281, que vai fazer com que a gente saia da nossa operação comprada. Então, vamos aguardar o desfecho dessa operação, na verdade, o desenrolar do mercado hoje, ainda são 9h30 da manhã, para a gente verificar se continuamos comprados no euro e adicionamos mais uma compra ou se saímos por identificar um falso rompimento da zona de resistência 1,4281. Então, voltamos dentro de alguns minutos. Até logo! Olá a todos! Vamos agora para o monitoramento da nossa operação de compra do euro dólar, realizada hoje, dia 6 de abril. Então, o falso rompimento do suporte 1,4281, este nível de suporte, e o falso, um curto falso rompimento, verificado nesta vela de 30 minutos, nos manteve com a nossa operação de compra. E agora, o rompimento da resistência 1,4300, aproximadamente, aqui assim, engatilhou uma nova compra. Então, adicionamos mais um lote à nossa operação inicial de compra. Então, temos dois lotes em aberto, dois lotes de compra do euro. O stop está relativamente curto, e temos como primeiro limite, esta importante zona de resistência de curto prazo. Esta linha verde mais clara, aqui. Isto é o pivô R1 mensal, que está em 1,4356. Então, a gente deve fechar um lote nesse nível de resistência, e esperar uma possível correção de baixa, para efetuar uma nova compra. Vamos aguardar, então, mais alguns minutos para o desfecho dessa operação. Obrigado. Olá a todos. Vamos agora, então, para a conclusão, ou resultado, da nossa operação de compra do euro dólar, realizada hoje, dia 6 de abril. Então, o primeiro ponto de compra foi o rompimento da resistência 1,4281. Então, entramos com esta compra em 1,4295, e depois efetuamos uma nova compra, adicionamos mais um lote no rompimento da resistência 1,4300. A nossa compra entrou em 1,4305. Nosso limite inicial estava em 1,4355, aqui assim, mas decidimos tirar proveito deste forte movimento de alta, e saímos 10 pips antes do nosso limite. Saímos das duas operações, então, em 1,4355, nesta vela de 30 minutos que vocês veem agora. Então, temos o resultado total em pips desta operação, de 90 pips. A primeira operação compra 1,4295, saímos em 1,4345, foram 50 pips. A segunda operação compra 1,4305, também saímos em 1,4345, resultado 40 pips. Então, como os lotes foram idênticos, o mesmo volume em cada um dos lotes, totalizamos 90 pips. A nossa percepção continua de alta para o euro, mas nós vamos agora aguardar uma correção para efetuar novas compras. E quando isso acontecer, vamos registrá-la novamente em tempo real. É isso então, acessem o nosso site acima para conhecerem mais sobre a escola de operadores. Obrigado e até logo.